o salve meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte hoje eu quero testar uma teoria quando eu fiz um vídeo do safari a galera perguntou se ela funcionava com a Milotic tá vendo ela tá ali na zona 1 de água eu tenho 9 tickets vai dar mais ou menos as 20 entradas ali que precisa né não a verdade vai dar 18 né é mas tem uma outra coisa que tem a Quest da do PES mas eu vou deixar para fazer isso acho que no vídeo amanhã ela tô com 87 a gente tem isso aqui para fazer e 5 dias eu acho que eu consigo pegar ele ainda mas hoje eu quero focar nessa do safari então que que eu já vi aqui ó aqui tá falando que ela tá na zona 1 de água meu objetivo aqui vai ser o seguinte eu vou ver se eu concentro é todos os meus recursos aqui em pegar na zona 1 de água dura eu saber onde ela tá né zona 1 de água é aqui ó aí até perto de onde eu tô não então pera aí tá meio de boa é aqui ó eu só tenho que arrumar um jeito de passar e aqui vai então tá tá bem tranquilo pessoal ó zona 1 de água é aqui então teoricamente ela viria aqui tem algum bichinho de água que a gente possa pescar aqui e é pode ser que tem mas eu já capturei né eu nunca vou saber a tenha tem um frogadir é às vezes não não talvez eu pegue outro frog né mas a gente vai tentar mesmo assim é porque pode ser que o garantido funciona para ele né tem esse detalhe aí para que ele aguenta um dragão qual é segurou legal e aí e aí ele é fantasma e ele não pode levar e o pior que eu só tenho não eu posso usar isso aqui e eu esqueci eu esqueci que eu tenho esse outro ataque aqui tá até para me usar mais um né e aí e aí ele arranca 400 lá ó hum interessante não tinha não tinha me atentado a essa situação é só que se demorar todo esse tempo aqui a gente vai ficar muito tempo né e eu vou ver se eu dou uma acelerada aqui aí eu volto quando tiver os encontros para vocês ver tá e aí ó esse foi o primeiro títico nada em pessoal primeiro títico aqui foi de f a entrar a próxima vez segunda em só que eu não sei quantas entradas que eu já tenho tá pessoal para dar as 10 então pode ser que venha antes tá deixa eu clicar clicar no frogadir aqui só para me tirar uma dúvida é realmente ele tava como se fosse no frogadir eu acho que também tá no blastois e aí a dele o martelo não martelo ele não tá não tá então existe a possibilidade de vir o frogadir pessoal porque como não tem a milote que que fala que ela tá na zona 1 a zona 1 é aqui e aqui é zona onde eu tô tudo aqui é zona 1 ó bora só o segundo títico foi de f também e até o bichinho morreu segundo títico foi de f também nada de vim milote e vai de novo o seu terceiro o fim do títico de quatro também não vamos para o 5 agora ó fim do títico de três né vamos para o 4 só falou que isso aqui era 80% acho que não é não hein tá vendo tem hora que ela não fica é pessoal a quarta vez tá acabando aqui ó nada e eu tô que gasto gratibol aqui ó porque eu tô gravando isso aqui de manhã antes de ir para o serviço então nesse caso pra mim não compensa ficar usando pokéball mas se eu tivesse fazendo isso aqui durante o dia mesmo coisa assim eu ia estar usando pokéball com certeza tem que pegar esses bichinhos aqui depois né bora quinta vez hein eu tô clicando no frogardia aqui pessoal porque ele tá lá na zona 1 também que ele tem perigo de encontrar ninguém pelo caminho apesar de que o caminho ali é só aquele matinho curto mas vai saber né mas é inegável que com a gratibol captura bem mais rápido talvez seja a questão dos 80% lá que o pessoal comentou teve alguém que comentou mas eu não me lembro que eu falei né da pokéball eu ah não pegou não sei o que ele falou não gratibol é 80% pra pegar no safari eu não sabia não tinha certeza também não comentei só falei não sabia mas eu tô dando uma testada aqui tem que tá pegando bem rapidinho essa outra bola eu usei só pra abrir o inventário mesmo tá vendo tá tem várias ali que tá mais pra frente quero deixar ela pertinho só pra gastar né ó lá ó eu vou usar a gratibol agora pra vocês verem eu tô com sete ultra você passa aparecer alguma coisa aqui no safari né vai saber nunca se sabe pronto acabou mais um aqui deixa eu ver tava com nove eu acho que essa é a quinta não deve ser a sexta então se eu tinha nove né bora mas eu acho que o encontro com a milote que não mas tá lá na descrição tá falando zona de água 1 então vai ser aqui mesmo é porque eu tava pensando aqui em outra coisa poderia ser só zona 1 não mas não lá fala que tem água então bem estou estou bem certo quanto a isso nossa essa aqui ela nem nem pisca essa bola pesada aqui era pra pegar os red mas nunca nunca funcionou com eles pronto gastei todas as minhas pokébolas auxiliares agora é só spamar a gratibol e ser feliz tem hora que isso aqui pega rápido tem hora ó tá vendo ó sete turnos oito agora aí essas horas que eu fico pensando mano essa chance dessa bola não é tão aumentada assim não não é possível aí pegou é aí pessoal ó veio o frogadir mesmo é então a estratégia de 10 com a milhote que não funciona não funciona porque veio esse aqui ó poderia ter vindo ela poderia mas eu acho que é quase aquela chance de um SS pra aparecer então acredito que a única maneira de pegar uma milhote que vai ser no gacha confiei que viria ele mesmo eu vou ver se eu gasto os outros tics que eu tenho aqui só pra ver o que que vem mas a dúvida já foi sanada aí pessoal tinha um pessoal que tinha pedido pra me testar com a milhote que né conseguimos greninja mas vamos continuar a lá ó zona de água 1 que é bem onde a gente tá indo só não tamo dando sorte mas é onde a gente tá indo mais 2 zona de água 1 vou dar o lugarzinho da pesca aqui pra ver acho que faltam 2 é esse mais 1 mas de todo jeito o pit já veio né que foi o frogadir ali eu acho a essa altura do campeonato aqui que só faltam 2 tics pra dar os 10 eu já entrei aqui outra vez hoje né antes de gravar então eu já tinha entrado no safari então eu meio que gastei os 10 direto eu acho que já não vai vir mais porque eu já peguei o o frogadir então eu acho que o pit era o frogadir a milhote que deve tá igual um ss que a gente pode achar aleatoriamente aqui dentro então não tem nada a ver com essa estratégia de entrar 10 vezes né já tá indo pra última última dessa que eu entrei e a última lá também né porque depois dessa opa cliquei errado depois dessa aqui a gente só tem mais uma pra entrar e aí vai dar as 10 vezes aí essa estratégia definitivamente não serve pra capturar a milhote isso eu testei com a milhote pessoal só por causa que ela é s mas pelo que eu estou vendo ali ela tá igual como se fosse um pokémon ss ou seja é um encontro aleatório então a gente pode entrar a vida toda aqui no safari e nunca achar ela ou a gente pode entrar e andar no primeiro matinho e achar ela na zona 1 claro né que ela tá pra zona 1 aí ó então é agora última aqui ó igual esse aqui ó aqui ó vagueia pela safari zone zona 2 zona 4 zona 1 zona 4 ela deveria tá lá zona de água 1 zona de água 1 é aqui e foi o que a gente fez gastou 10 tickets nela até que funcionou mas não pra o pokémon que a gente queria de fato a gente conseguiu um 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 que a gente queria né e é isso pessoal vai ser o último aqui o último por quê porque eu já fiz o ciclo de 10 né então como eu peguei aí ó não veio então como eu já peguei os 10 bichinhos aqui é a e a estratégia que a gente tá testando é justamente as 10 entradas pra milotic não dá pra fazer porque pode ser que eu continuar que eu continue entrando aqui apesar que eu não tenho mais cupom né usei todos aí ó pode ser que eu continue entrando e eu pegue novamente o frogadier ele só não tá aparecendo aqui eu acredito porque eu já tenho ele mas assim essa estratégia então infelizmente não funciona com a milotic acredito que a chance de encontro dela vai ser a mesma é de algum pokémon S que fica vagando por aí no safari mas é isso meus queridos obrigado por assistir dá like, compartilha não se inscreva no canal comenta embaixo o que vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se vocês deu sorte eu peguei o meu ouvir um shine aqui não, pegou não não, pegou não